Legal, nós vamos apresentar algumas brincadeiras para as famílias, né? No Natal. Que já vão estarem reunidas mesmas. Para poder dar dicas aí e animar vocês. Vamos para a dica número 1. Amigo secreto. Amigo secreto. Poxa, gente, amigo secreto é uma brincadeira que não pode faltar, né? Nem que seja de... Oi? Nem que seja um amigo secreto. Nem que seja de algo simples, que seja de um valor específico que dê para todo mundo. Amigo secreto, qual a primeira vantagem do amigo secreto, gente? É economizar, mas ter uma brincadeira, participar todo mundo e reunir os amigos e as pessoas que fazem parte de alguma forma da família. Porque tem outras pessoas que não é sangue, mas faz parte, se você considera família, né? Exatamente. E tem várias formas, né, para brincar de amigo secreto. Por exemplo, olha... Ah, eu não sei quantas pessoas vão aparecer lá na ceia de Natal da minha casa. Então, combina assim, gente, vamos fazer um amigo secreto desse dia. Não tem ingresso, não. Você traga o seu prato e traga um presente. Vamos colocar assim, como amigo secreto, um chocolate. Todo mundo leva um chocolate, depois faz lá na hora o sorteio, todo mundo vai ganhar um chocolate, né? Mas também, né, gente, é bom colocar um preço, porque senão um ganha um chocolate mais inferior, o outro... Não, é, põe um valor específico, né? É qualquer coisa, pode comer tudo junto lá. Comer tudo junto. Aí você faz um potinho com os nomes, todo mundo conhece. Exato. Aí você tira. Nós tiramos a Ana. Olha só. Você também pode fazer, tem várias dicas. Eu quero tirar um também. Tira um. Quem que você vai tirar? Eu tirei o Rafael. Olha, o Rafinha. O Rafael. Você pode fazer um amigo secreto de chinelo. Tá vendo que legal, coisa prática. Uma coisa básica. E tem mais dica? Como diz o meu pai, não dê um presente que possa servir contra você. É, o chinelo. Exatamente. Não, vai passar pra frente esse presente. É verdade. Vamos pro próximo brincadeira? Desempacotando. Ah, isso aí é legal. Sabe como que funciona? É assim, todo mundo leva um presente. Tá. Mas você vai dar aquele presente pra você. Você vai comprar o seu presente. Como assim? Por exemplo, ah, eu quero ganhar uma calça. Aí você leva uma calça e embrulha aquela calça. Mas todo mundo vai levar o seu presente. E aí vai inventar mais presentes falsos, presentes fakes. Vai embrulhar, é caixa, é... Há coisas assim que não tem um presente. E tem que levar um dado. Aí a pessoa joga o dado e ela tem que tentar, naquela numeração que sai no dado, seis números. Então ela vai desembrulhar seis presentes. Se naqueles seis não estiver o presente que ela vai se dar, que é o que ela comprou pra ela, ela vai passar a vez pro outro. Até todo mundo ganhar o seu presente. Olha que legal. Divertido, né? Divertido. Mas, nossa, ela vai desembrulhar seis esse daqui, gente? Mas dá trabalho, viu? Pra desembrulhar? Pode? E eu desembrulho o outro também, Dani? Eu desembrulho o senhor. Ah, então... Desembrulho, desembrulho. Mas aí você desembrulha isso aí. Errado. Então vamos supor que eu ganhei esse. Mas tá valendo, gente? Vamos ver o que a Aninha preparou pra nós, né? Nossa, mas aí são vários embrulhos, é isso? Nossa senhora. Olha, eu vou ser bem franca, então eu não entendi muito bem não, mas porque tem que desembrulhar tudo isso? Ai, olha o que eu ganhei, que coisa boa. Olha a canequinha da TV. Ô, gente, vocês estão falando, sério? É para... Eu tô com dó da sua unha. Então... Nossa. É assim. Ah, claro. Mas o divertido é isso aí, né? É isso aqui? A ansiedade que calça. Ah, Editora Santuário. É todo suspense pra Editora Santuário. Livros bons, então compensou o tempo, viu? Muito legal. Obrigada, Editora. Obrigado, TV Aparecida. Vamos lá. Trívia de Natal. Como que é isso aí? Vamos ler? Vamos. É uma brincadeira, né? De perguntas e respostas sobre o Natal. Ela pode ser feita em dupla ou grupo. Pra ficar mais divertida, você pode escrever algumas perguntas em pedaço de papel ou digital ou digital no computador, né? Pode trocar o tema de Natal por conhecimentos gerais. Por exemplo, esportes, filmes, né? E você pode colocar as alternativas no papel. Dessa forma, ficará mais fácil pra responder. No final da brincadeira, o grupo que conseguir acertar mais perguntas ganha disputa. Exato. O ideal é fazer em números ímpares, né? Pra não empatar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui pra você. Olha, a gente já pôs aqui, tem várias perguntas. Dani, quem visitou Jesus depois de nascer? Resposta. Quem visitou Jesus? Os reis magos e os pastores. É assim, gente. É que eu peguei ela de última hora aqui. E tem mais alguma dica? Olha só quanta coisa legal, né? Muito legal. Faz isso. Mas é pra dar esse branco mesmo, viu? Pra aprender também sobre o Natal. Pra aprender, pensa aí. Pra aprender sobre o jogo. É pergunta difícil pras pessoas. Tem mais um. Quantos ornamentos? Ah, essa é legal. Brincadeira pra você que tá acompanhando a gente agora. Quantos ornamentos tem na árvore de Natal? Então vocês podem aí, ó, separar um presente especial, algum prêmiozinho, né? Quantas bolas vocês acham que tem a nossa árvore de Natal? Vamos lá, Saulo. Chuta aí. Rápido. Fala, Saulo. 35. 35. João, quantas bolas tem nessa árvore? 49. 49. Crec. 40. Você. Ih. 60. 60. Tá esquentando. Silvio? 50. 50. 50, gente? Ô, Cris, quantas bolas? 43. 43. Nossa Senhora. Passaram longe, né? Passaram. Vezes 2. Tem... Pode falar? Quantas? Fala, fala. Tem 117. Pé, ninguém acertou. Vamos lá, caça o tesouro. Caça o tesouro. Caça o tesouro. Sim, é só, por exemplo, combinar um espaço para as pessoas saírem como partida e esconder alguns presentes. Escondemos. E aonde estão? O senhor escondeu? Não, eu não. A produção, né? Mas eu sei onde a produção escondeu. Vamos tentar procurar, só para a gente mostrar como funciona? Por exemplo, olha, a produção guardou algo aqui, aí a gente tem que procurar. Vamos lá, vamos lá. Será que tá pra ir? Você vai desse lado, eu vou desse. Tô quente ou tô fria, Thaís? Enquanto isso, eu vou procurando por aqui. Tô fria, tô fria. Irmão tá quente. Ah, mas você vai direto assim, fica estranho. Ih, o que é o caso? Qual que é o objeto? Qual que é o objeto? Achei! Achou! A Madre Clélia, a fundadora das Apóstolas, tá vendo? É assim. E aí, eu já ganhei esse aqui também. Você já ganhou! Olha só que beleza, viu? Gente, deixa eu mostrar um detalhe aqui do irmão. Ontem eu mostrei o tenizinho do Padre Ulisses. Olha só o charme, mostra o sapatinho. Cada missionário redentorista tem o seu sapatinho específico que fala bem sobre cada um. Mas eu que comprei, vindo pra mostrar, não vou fazer merchan de graça. Tá muito bonito, viu? Parabéns! Bem, bem moderno. Tem que andar elegante pra Jesus, né? Eu também acho. O povo fala, por que você passa perfume? Pra andar cheiroso pra Jesus. Lógico, pra Jesus. A gente sempre comenta isso no camarim. Deus quer ver as coisas bonitas, Deus quer ver as coisas pra frente, quer ver chique pra poder animar os olhos, né? É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Então, por isso que a gente anima e incentiva você. Eu sei. E aí